A UFSM recebe Tatiana Sager, diretora do documentário Central, o filme, que está em cartaz em diversas salas do país, incluindo aqui em Santa Maria. Tatiana Sager é formada em jornalismo pela PUC do Rio Grande do Sul e também com pós-graduação em economia social. O documentário é uma radiografia da realidade do Presídio Central de Porto Alegre e foi inspirado no livro Falange Gaúcha, do jornalista Renato Dornelles, que também é co-diretor do projeto. Mais de 15 mil pessoas já assistiram o documentário em duas semanas de exibição e Tatiana esteve aqui em Santa Maria participando de um debate realizado pelo Diretório Acadêmico do Direito da UFSM em parceria com a Unifra. Seja muito bem-vinda, parabéns pelo projeto. Obrigada. E eu gostaria de começar falando sobre essa temática do projeto Central Filme. Em 1º de janeiro de 2017 nós tivemos aquele massacre em um presídio em Manaus e o debate em torno da tragédia que envolve os presídios e a questão da segurança pública no Brasil voltou a debate. E agora esse documentário está sendo lançado na perspectiva do Presídio Central de Porto Alegre. Como é que foi para vocês realizarem essa produção? Bom, a gente iniciou essa produção exatamente do Presídio Central, esse o filme, a gente iniciou em 2013. A partir de um documentário que a gente já tinha feito, que era O Poder Entre as Grades, baseado no livro do Renato Dornelis. Esse filme, O Poder Entre as Grades, foi um curta-metragem que a gente fez contando a história do crime organizado no Rio Grande do Sul. Que a gente apresentou na TVE e a partir daí a gente entrou em um edital até do Estado contando a história do Central. Um corte, era um edital de finalização, a gente já tinha esse material do Poder Entre as Grades e foi selecionado. Então, a partir daí a gente iniciou, quando foi selecionado para finalizar o filme, é que a gente iniciou de verdade o processo e começou a entrar no Presídio Central. Já existia anteriormente algum outro projeto audiovisual voltado para essa perspectiva do Presídio Central, antes de vocês fazerem o curta-metragem e agora o Central, o filme? O projeto de... Se já existiu antes ou se é a primeira vez que isso acontece aqui no Rio Grande do Sul? Eu acho que é a primeira vez, pelo menos de uma forma... Porque ele é abordado de uma forma cinematográfica. Sim, sim. E a gente, no momento que a gente entrou para fazer esse documentário sobre o Presídio Central, a gente já tinha uma noção do que queria fazer, porque tanto eu quanto o Renato trabalhamos há muito tempo estudando a respeito do crime organizado. E a gente sabe, já sabia que no Central, 80% do Presídio Central é dominado por facções. Então, a gente queria demais fazer, trabalhar com essa perspectiva, do poder das facções dentro do Presídio Central. E para fazer isso, a gente tinha que fazer uma coisa. A gente sabia que não ia conseguir chegar, entrar nessas galerias, porque todas essas galerias de facções são dominadas pelas facções. e a própria brigada militar, o juiz, jornalista, não é proibido de entrar, não pode entrar. Quem leva, inclusive, comidas, alimentação para eles, ou abre e fecha a cela para eles irem para as suas audiências, são os próprios presos. São presos os trabalhadores que fazem esse trabalho. Então, a gente, desde o momento que ganhou esse edital e quis trabalhar, contar a história, de mostrar como é que funciona o Presídio Central, a gente sentiu a necessidade de colocar câmeras lá dentro para os presos mesmo gravarem dentro das galerias. E como foi esse contato, então, para convencer os apenados do Presídio Central a fazer esse processo juntamente com vocês? Bom, a gente, primeiro, teve que pedir a autorização do juiz. A gente pediu, então, a autorização do juiz. Ele autorizou o juiz Sidney Bruzuz, que foi sempre muito a favor de que a gente contasse, dessa forma, a situação do Presídio Central, que a gente abordasse isso no documentário. Então, ele autorizou. Só que, a partir daí, precisava autorização tanto da direção do presídio quanto da SUSEP. Para, daí, a gente conseguir a autorização com os próprios presos, com as lideranças das facções, para que colocassem essas câmeras lá dentro. Então, a gente começou, conseguiu a autorização do juiz. Depois, ficou mais de um ano tentando a autorização da Brigada Militar, da direção do presídio. Não conseguia, de forma alguma, até que pediu a autorização para a SUSEP também. Teve essa autorização, mas dependia muito da Brigada. Daí, na troca de um diretor, de direção do presídio, é que a gente conseguiu. Entrou um sociólogo, que era major da Brigada. E esse autorizou, então, que a gente começasse uma negociação com as lideranças das facções. Daí, foi outro processo, que foi no final de 2014, quando a gente reuniu várias vezes, eu e o Renato Dornelis, nos reuníamos com esses cinco líderes das cinco principais facções, para negociar, para convencê-los a deixar entrar essas câmeras, e eles gravarem lá dentro a realidade dessas galerias. Porque as galerias do Central são assim, são galerias que comportariam 100 presos, mas hoje tem mais de 400 presos, né? E são, as celas são abertas, né? E os presos circulam livremente dentro dessas galerias. Segundo números atuais, são 4.549. A capacidade é 1.824. A gente sabe que esses números já apavoram, mas números, eles são frios. E vocês estiveram lá dentro do presídio, conversando com eles. E você acredita que foi possível passar a realidade do presídio central de uma forma bem mais ampla, a partir do filme? Acho que sim. E foi justamente em função dessa perspectiva que a gente deu, de contar a história do que representa hoje 80% do presídio central, né? Diferente do que geralmente mostram para o universitário, ou para as pessoas que passam, que vão visitar o presídio, mesmo órgãos da OAB, juízes, promotores, que não entram, que não conhecem essa realidade do que é os 80%. Normalmente, o próprio promotor Bortolotto, que hoje é procurador, na época era o promotor, comenta que normalmente as pessoas conhecem o presídio do universitário, que é aquele de duas ou três galerias que funcionam muito bem, como a E1, que a gente nem chegou a abordar no filme, porque essa galeria comporta 50 presos, 50 presos significa 1% do que é o presídio central, né? E que é uma galeria que realmente trabalha com ressocialização, tem uma alimentação adequada, são de ex-dependentes químicos, né? Essa galeria. Então, é onde normalmente se apresenta. Tem biblioteca, eles podem estudar, tem uma ONG que trabalha com direito do cárcere toda semana, então leva a hip-hop, outras coisas. Mas esse não é o presídio real, né? E, juntamente, além de todo o trabalho de campo que foi envolvido dentro do presídio, vocês também ouviram diversos especialistas em segurança pública. É possível tirar um denominador comum do discurso dessas pessoas, quais são as conclusões que eles tiram a respeito da realidade da segurança pública do Rio Grande do Sul, e também, claro, do país? Não, a gente teve muita sorte de pegar pessoas que realmente conhecem muito da realidade do sistema carcerário, né? Como promotor, ele tem uma visão ampla disso. O problema maior dessas... desse nosso sistema é que ninguém quer saber dele. Então, são pessoas simplesmente contidas e que acham que não vai refletir em nada na sociedade, né? Que simplesmente conter os presos ou separar eles seria uma solução para resolver o problema da criminalidade. E hoje a gente vê, e eu acho que a partir desse filme dá para sentir que não, que tudo que acontece lá dentro reflete fora da sociedade, reflete para fora também. Esses presos que estão lá, eles vão sair um dia e vão sair bem piores do que quando entraram. Então, isso é uma bola de neve que vai aumentando cada vez mais, né? Essa criminalidade, por isso que chegou a índices tão altos aqui no Rio Grande do Sul. O preso que entra lá, ele entra, ele é obrigado a se aliciar a uma facção, né? O que há dois anos atrás ainda existia no presídio central, que eram duas galerias pré-primárias, hoje já não existe. Então, qualquer preso que entra no central, ele é obrigado a entrar numa galeria de facção. E, ao tu entrar, no momento que ele entra, ele começa a ter que pagar para sobreviver lá. A gente prova no filme que um preso que entra numa dessas galerias, ele acaba, o familiar acaba tendo que sustentá-lo com cerca de mil reais por mês. Se não for mais, entende? Tudo isso porque lá dentro tu precisa sobreviver. O Estado não dá nada e quem apoia, quem dá esse primeiro apoio são as lideranças das facções, que depois cobram esse apoio, né? E que ou o familiar ajuda e paga toda essa vida do preso lá dentro, ou ele vai ter que pagar de uma outra forma, quando sair cometendo crimes para pagar as suas dívidas adquiridas dentro da prisão. Isso é certo. Isso, consequentemente, vira essa bola de neve, né? Que é o crime saindo do presídio e aumentando a criminalidade no Estado. Para encerrarmos, esse documentário, ele já vai entrando numa tradição documentarista do país em retratar também a realidade do sistema carcerário e a questão da segurança pública. Posso citar aqui dois, como o Justiça e o Prisioneiro da Graja de Ferro. E, recentemente, fora do país, nos Estados Unidos, nós tivemos o documentário que está na Netflix, que é o 13ª Emenda, que também fala dessa tragédia social que é o sistema carcerário no Brasil, no caso, nos Estados Unidos, mas também no caso de vocês aqui no país. Eu acho que a 13ª Emenda é um filme fundamental para todo mundo. eu assisti há muito pouco tempo, depois de ter feito o filme central, mas é fundamental para qualquer pessoa que quer entender um pouco como o nosso sistema é perverso e como a discriminação do pobre negro vai ser sempre... é contínua, não é uma coisa que começou de hoje. E não é aqui no Brasil, é nos Estados Unidos, porque quem está no presídio, a gente prova também, 70% das pessoas que estão no presídio central são de entre 18 e 24 anos, 33% da população do presídio central é de negros, sendo que no estado do Rio Grande do Sul, 16%, temos só 16%, uma média de 16% de negros, então significa que a maioria dos... sabe, que no presídio central o índice é muito maior do que no resto dos outros espaços, né? E 70% também dos presos que estão no central não tem... são analfabetos funcionais, né? A maioria não chegou até a sexta série. E por que que é importante se trabalhar no sentido de distribuição do filme e por que é importante exibir para a sociedade um filme como central? Ah, é importante porque as pessoas têm que conhecer essa realidade, têm que assumir essa realidade. O problema que acontece dentro do central ou é do Estado, é o Estado entregando a organização, sabe, ajudando a organizar o crime, é o Estado, mas é a sociedade que se nega a ver ou a compartilhar essa responsabilidade, né? Porque, na verdade, é toda uma sociedade muito preconceituosa, e que quer abafar, quer vingativa também, quer se vingar, então, quanto pior lá dentro, melhor para nós aqui. É uma mentira, quanto pior lá dentro, pior para o resto da sociedade. Porque essas pessoas estão lá dentro, elas saem e elas saem e vão conviver de novo com as pessoas aqui de fora. Não existe pena perpétua no Brasil, não. Então, elas saem e vão fazer parte da nossa sociedade. Ok, muito obrigado, mais uma vez, parabéns pelo projeto. Obrigada. Obrigada.